Esse dinheiro não pode aparecer como a igreja não precisa de prestar conta para a Receita Federal. Aí o pastor fica como procurador, como presidente, a Receita Federal e a Polícia Federal, o Ministério Público não pode fazer nada. Aí o que acontece? Aí o dinheiro passa para uma igreja, depois passa para outra, depois passa para outra em 90 dias, no março de 4 meses. Aí o dinheiro que foi desviado de verba pública, de roubo de carga, de tráfico de droga, aí ele é passado tudo por esse pastor. E depois ele volta para o deputado como doação. Tenho questionado as lideranças da Marcha para Jesus, porque para mim é inconcebível que, por exemplo, como já houve, segundo estatísticas, que 5 milhões de pessoas participaram de uma Marcha para Jesus e nada fizeram em prol do próximo. Só foram lá dançar, pular e bater palma para lideranças. Basicamente funcionam os programas da mesma lógica da propaganda, da publicidade. Então eles vendem um determinado produto, que é a solução panaceica de todos os problemas que as pessoas enfrentam. Agora, numa cidade como São Paulo, onde o déficit de saúde é tão grande, onde para você conseguir uma consulta médica é uma coisa muito difícil. Na periferia, falta médico, falta posse de saúde, falta hospital. E nos encontros, por exemplo, da Igreja Mundial, onde o apóstolo Valdomiro, centenas e centenas de pessoas são curadas, e isso não provoca um impacto no sistema de saúde, então alguma coisa nós precisamos perguntar. Basta o cara pegar o microfone, dizer meu nome é Zé, eu era paralítico e voltei a andar. E todo mundo bate palma e pula. Eu vou aproveitar aqui que está na imprensa, eu desafio o presidente do Conselho Federal, que disse que não agir. Eu vou aproveitar aqui que está na imprensa, eu desafio o presidente do Conselho Federal, que disse que não agir. Nós, evangélicos, não falamos de cura dele. É porque isso é piada. É preciso dizer também que esses homens não têm uma formação teológica consistente. Silas Malafaia, formação teológica dentro da sua própria Igreja. Você sabe o que é isso, gente? Direitos humanos! Direitos humanos! Um seminário bíblico que a própria Igreja criou. Logicamente, ele defende e debate aquilo que a própria Igreja criou. Estevão Hernandes, também, não tem uma formação teológica consistente. Formado dentro de um sistema teológico da sua própria Igreja. Valdamiro, formado dentro da Universal, não precisa nem dizer nada. O bem que nós fazemos, ele não é religioso. Ele é um mandamento humano. Ele não tem, necessariamente, que haver com a nossa religião. Ele tem que haver com a nossa humanidade. Vá no grande templo de Salomão e, quando acabar o culto, você diga para o pastor, pastor, eu quero comer. Ele vai dizer, vai comer lá fora, aqui não é lugar de comer. E aí Nietzsche tem razão de que o único cristão verdadeiro morreu numa cruz, que foi Jesus. Porque todos os outros que o seguem, o seguem com algum interesse. O seguem com algum subterfúgio de lucrar com essa relação que tem com Deus. Os maiores templos do mundo estão no Brasil. O maior templo do mundo, a nível de riqueza, está sendo edificado aqui, no Braz. Que é o templo de Salomão da Igreja Universal. Para a glória de Deus, eu acho muito bonito o que eles estão fazendo. Eu não tenho nada para falar contra nesse sentido. Inclusive, as pedras do templo, elas estão sendo trazidas de navio de Israel. Em outras palavras, existe um Vaticano, uma Basílica de São Pedro, que é portentosa e é majestosa. Nós vamos construir uma maior. Vamos construir uma mais simbólica. E aí é onde entra o templo de Salomão. É uma grande vaidade de mostrar e demonstrar que Deus é por nós. Mas eu não posso, por exemplo, ser um homem próspero, um homem rico, se eu não enxergo os pobres. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que há uma incoerência entre o luxo e o cristianismo. Eu não posso viver num palácio, enquanto ao redor do meu palácio, há os seres ali vivendo pelo lixo. E aí você entende por que determinada igreja não está satisfeita em ter um programa de televisão. Ela quer ter um canal de televisão. E ela não está satisfeita em ter um canal de televisão. Ela quer ter um canal de televisão que ganhe em índices de audiência da Globo. Que ganhe na concorrência da próxima Copa do Mundo, da próxima Olimpíada, da Globo. E aí ela rivaliza, não só com a Globo, rivaliza, e eu já vi alguns dizerem, com a própria Igreja Católica. E à medida que essa pessoa segue os preceitos, obedece aquilo que lhe é dito pelos pastores, ela encontra, obtém as bênçãos divinas. E basicamente com o pagamento dos dízimos e de ofertas com muito desprendimento. Eu morei nos Estados Unidos, fiz seminário nos Estados Unidos, lidei com igrejas americanas ricas. E lá nos Estados Unidos não tem o dinheiro que eu vejo correr aqui no Brasil. Não tem. Estou falando de igrejas presbiterianas, batistas, ricas, que não sabem e não conhecem o tanto de dinheiro que corre aqui nessas igrejas. Os nossos oficiais têm as máquinas de cartões. Nós definimos que você já sofreu de cartão. Amém? Abertura Abertura E o que nós estamos vendo hoje? A igreja evangélica abraçou-se com o capitalismo de tal forma que ela quer viver o que o capitalismo prega. Por que o consumismo exacerbado é tão divulgado dentro das igrejas neopentecostais? Porque eles encontraram uma forma de que essa prosperidade também está aliada ao poder. Com dinheiro de dízimo e dinheiro de oferta, não tem igreja nenhuma no Brasil e nem no mundo que sobrevive. Com dinheiro de dízimo e oferta. Com dinheiro de dízimo e dinheiro de oferta, não tem igreja nenhuma no Brasil e nem no mundo que sobrevive. Com dinheiro de dízimo e oferta. Eu tenho uma experiência de pastor. E a minha experiência de pastor me diz o seguinte. Essa dinheirama toda que banca desde canal de televisão, mega construções e super frota de aviões. A igreja diz que tem frota de aviões. A minha experiência como pastor me diz o seguinte, esse dinheiro não existe no bolso dos crentes. Não existe. O povo brasileiro é pobre. Esse dinheiro não pode aparecer como a igreja não precisa de prestar conta para a Receita Federal. Aí o pastor fica como procurador, como presidente, a Receita Federal e a Polícia Federal, o Ministério Público não pode fazer nada. Aí o que acontece? Aí o dinheiro passa para uma igreja, depois passa para outra, depois passa para outra em 90 dias, no máximo de quatro meses. Aí o dinheiro que foi desviado de verba pública, de roubo de carga, de tráfico de droga, aí ele é passado tudo por esse pastor. E depois ele volta para o deputado como doação. Você não tem como pensar mais a política brasileira sem levar em consideração a presença e o ativismo político, partidário e eleitoral desses grupos religiosos. São igrejas que já se fundamentam na eleição de políticos já. Essas igrejas já têm os seus deputados e até seus senadores que os representam dentro do sistema político. Por que essas igrejas perceberam que o poder político também está aliado ao poder financeiro? Porque esses homens começaram a provar também disso. Por isso é que a marcha para Jesus é tão importante, porque mostra o cacife político que tem. Mas o senhor te diz, o Brasil não pertence às autoridades que estão em cargos hoje. O Brasil pertence a mim, Jesus Senhor! O modo de organizar esse ingresso, então a Igreja Universal estimou, por exemplo, a proporção de fiéis que temos numa determinada cidade. e isso nos permite lançar quantos candidatos a vereador? Se você pensar em termos de bancadas representativas do Congresso, eu diria que a bancada evangélica é uma das mais antiéticas. Não tem uma porcentagem, o cara passou a ter uma porcentagem, eu não sei quanto a porcentagem, mas ninguém está fazendo isso de graça. Nosso país também. O Dias Macedo estava lá entre as autoridades que foram cumprimentar a Dilma no dia da posse dele. Eles falaram que são bandidos, que estão em prova, que estão lá vendidos, crime organizado, e a ambição em si. O escândalo da sangue chugas, em 2006, 26 parlamentares eram evangélicos. O Maluf deu dinheiro por campanhas da Igreja Renação em Cristo. Grupos de fascínoras armários. O garotinho favoreceu novamente o seguimento evangélico no Rio de Janeiro. O grande sonho neopentecostal é ter toda a malha política dominada por evangélicos. Levante a tua mão na direção deles, reconhecendo a autoridade nesse Estado. Nós os abençoamos. A bênção do Senhor Jesus Cristo sobre a família, do Governador, sobre a sua casa. O homem de Jesus Cristo, visita o Senhor estas pessoas nos leitos, nos hospitais. Aqueles que nos ouvem nos presídios, no cárcere. Senhor, liberta do Espírito agora. Oh Deus, ouve a oração desta mãe que chora. Muito obrigado, Governador Gerardo Alckmin. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Primeira-Dama do Alckmin, Deus abençoe ricamente. Somos gratos pela vida de vocês. Eu fico vendo o seguinte assim, se vocês começarem a chamar muita atenção dos caras, os caras põem nego atrás de vocês. E aí E aí